São sete e meia e eu ainda não tinha gravado nada para o Vlogmas. Olá! Happy Vlogmas Day 10! Talvez tenha passado o dia todo a editar o Holiday Glam, Silver Edition. Já o publiquei. Tecnicamente ainda não saiu porque está a demorar mais tempo a processar, mas assim que estiver prontinho eu publico no meu telemóvel. Mas vou sair de casa. Oh meu Deus, inédito, estou com a minha mãezita. Parece uma abóbora. E vamos ao shopping basicamente. Vou buscar uma visita do Starbucks. Possivelmente vamos trazer Mac para o jantar porque voltaram a vender Maestro Bri e é dos meus hamburgueres favoritos e do meu irmão também. Portanto, provavelmente McDonald's for dinner. Vou sair de casa, nem acredito. Pronto, basicamente é isso. Vamos nos fazer à estrada. Ahn, grande transição. Estou a gostar, foi ridículo. Acho que nunca tinha feito uma destas, de meter a câmara a gravar no carro, abrir a porta, não sei o quê. Estou de volta. Eu acho sempre que ir ao shopping para vlogs é alguma coisa interessante quando não é. É um bocado impossível gravar em shopping. Tipo, não é impossível, mas os lojistas e assim não nos deixam vlogar em lojas. Eu já tentei. E eles dizem sempre, desculpa Nina, não pode gravar aqui. E eu fico bem constrangida e eu não quero ter problemas. Portanto, mesmo que eu não tivesse vergonha. Porque se fosse aceitável vlogar no shopping, eu acho que em certas lojas não me ia importar. Mas não pode ser. Temos McDonald's, mas estou chateada porque o meu vídeo não publicou. Eu não sei o que é que se está a passar, mas o meu vídeo não processou. Está a processar há o quê? Umas 3 horas. Eu ultimamente tenho que publicar os vídeos mesmo tarde e o vídeo de hoje estava pronto às 7. E são quase 10 e ele não saiu. A culpa não foi minha. Minha mãe está cheia de calor. Então, já estou na camita. Entretanto, infelizmente, tive de estar a publicar o vídeo outra vez. Mas ainda demorou um bocadinho a publicar. Não sei se foi porque eu exportei este vídeo em 4K. Não sei se é por isso que demora mais, mas deve ser. Agora, porque é que o primeiro upload que eu fiz em que eu vou, não me faço a mínima ideia? É que não sei mesmo. E foi mesmo frustrante porque eu ando a publicar mesmo tarde. E hoje tinha o vídeo prontinho às 7. Tipo, 7 é uma hora fixe para publicar. E só consegui publicar quase às 11. Mas pronto. O que interesse é que já está no YouTube. Fiquei a comer um hamburguesito e sou o pé da vida. Não é estropear tão bom. Vou ler um bocadinho de uma livrita. Já comecei a ler, mas tenho lido mesmo pouco de cada vez. Eu gosto de ler antes de adormecer. Tenho-me de deitar mesmo cansadita. Então não aguento grandes leituras. É uma leitura muito fácil e descontraída. Mas acho que depois de ler dois Saramagos back to back, I deserve this. Ainda estou muito no início. Estou assim um bocadinho a ansiar pela parte em que eles se encontram. Porque eles, tipo, são desconhecidos. Portanto, já. Vou ler um bocadinho e vou a dormir. Passar nada mais suavemente. Passar nada mais suavemente. Passar nada mais suavemente. Agora eu vou ler um bocadinho. Bom dia, bem-vindos ao Vlogmas Tia Bones. Hoje estou a beber um ice de laje. Isto não importa a ninguém, mas eu quis partilhar. A partir de novembro eu... Hot laje is all the way. E hoje, apeteceu-me. Hum, que... não é bom o sabor. Porque a vida está fria, às vezes está quente não é bom o sabor, mas... Que sensação nostálgica. That's weird. Porque estou a beber o mesmo café que bebi ao longo do verão. Então tem aqui um... um bocado de nostalgia. That's weird. That's weird. Não há grandes planos para hoje, como sempre. Há planos de ter de editar um vlog, mas... Estive no That Home ontem e queria comprar uma vela de salted caramel, mas já não havia. E a última vez que lá fui, já só havia das pequenas. Hum, porquê que pronto vou ver velas de salted caramel no site? Hold on. Não, não, não. Não vamos brincar assim, não é? Ganho. Come on. Já só estamos difusores no site, não acredito. Vou à aplicação. Porquê que eu deixo sempre para comprar depois e quando vou comprar nunca? Isso faz parte da minha tradição de Natal. Já compro velas de salted caramel há uns... sei lá, três anos, quatro anos? E antes disso comprava as gingerbread. Já só os difusores. Olha aqui a vela. Oh, I'm sad. Eu ia comprar uma velinha agora. Já não lembro quando é que foi, acho que foi anteontem. Estive no site e ia comprar. Só tinham a grande, já não tinham a pequenina à venda no site. Depois pensei, oh, mas eu gostava de as ver side by side, pessoalmente. E ontem, como fui ao shopping, fui a usar a home para ver se estavam lá. Claro que já não estava, já só estavam à venda os difusores. Mas eu pensei, ok, it's fine, eu compro online. Bem, vamos editar um bocadinho e ver o meu ice latte. Já volto. Com notícias mais alegres. Quem é que ainda não tinha aparecido no meu vlog este ano? Quem foi? Um gatinho bom... Tadinho. Olha mais de bebê. Olha naquela bocinha espalmada. Se inscreva no canal, segundo lugar à youtube einal bateu dansão! Música Música Tudo se escuro e tudo é ótimo! Todos estão felizes todos vocês estão feliz Vocês espíram são a luz Eu estou坐 Boa aqui, pensando Along with my drink As I do This time of the year Do you remember When love was around When we were aglow The talk of the town When I'm sitting here drinking I can't help but think About you About us As I do This time of the year I think I remember Me being with you Was that just a dream That never came true I am sitting here sinking Drink after drink As I do This time of the year My stupid heart So easily strays Canoa Canoa I must have forgotten I am lost in my memory Olá, já estou de volta à casa Com cabelinho no ar Depois de mais um dia De pijama Sem fazer absolutamente nada Eu decidi Não Eu hoje vou acordar Vou tomar banho E vou A Lisboa Editar para um café Já tinha na ideia De pegar em mim E ir para um café Editar Há algum tempo Mas nunca tinha isso Nunca cara, não é? Deixamos sempre a fazer depois E depois nunca fazemos A verdade é que quando vocês estão Em um sítio A trabalhar Não há Ah, vou só fazer uma pausazinha Tenho a cama aqui mesmo Aqui ao lado Vou encostar-me cá Vou literalmente Dormir uma zesta Não há isso Então Acho que É mesmo bom A nível de produtividade Eu infelizmente Vim embora mais cedo Que antecipava Porque Sentei-me numa mesa Sem tomada Ao pé E o meu computador Já não estava com a bateria cheia Quando eu lá cheguei E Eu fui começando a ficar sem bateria E as mesas Que tinham tomadas ao pé Estavam todas ocupadas Então Infelizmente tive de vir embora Mas Já tive pelo menos 3 horas no café E a verdade é que As 3 horas que lá tive Foram de edição intensa Sem parar Mal mexi no telemóvel Na viagem para lá E na viagem para cá Estive a ler o meu livrinho Portanto Assim de que fiz alguma coisa E saí de casa Fui a Lisboa Vestí-me Pus um bocadinho de matelhagem na cara I feel like a person Vou só dar os toques finais Ao Vlogmas E vou pô-los por estar Estou a comer uma torrada Hum Isto é o meu roupãozinho Caso de ficar muito chile Temos o terceiro Vlogmas A 6 por estar E eu vou neste momento À cave Por buscar a minha árvore De Natal Hoje dia 12 de dezembro Vou finalmente fazer a árvore Temos logo mais publicado E fiz logo a terminela Vim buscar a árvore de Natal E assim Eu tenho de subir à árvore Especialmente à noite Minha mãe disse-me que a árvore Estava em cima da mesa Você não vejo nenhuma mesa I'm shitting my fucking pants Opa, onde é que está o interruptor? Opa, eu acho que a árvore está aqui Mas eu não sei onde é que é o interruptor Para ali Ajudem-me lá Se faz favor Espera, acho que é ali o interruptor Yep Ok Ok Onde está a árvore de Natal? Nowhere Eu não encontro Pessoal numa mesa na cave Será que é isto? Oh, I found it Está enrolada num lençol branco Nada sinistro E por baixo de cenas Montar a cavalo do meu pai Bem, eu tenho um pouco de trabalho Estarei de volta Na verdade Eu não quero que vocês vão embora Temos este monte verde Que é a árvore de Natal Tive ligado à Raquel Para me fazer companhia Because I was shitting myself E agora eu vou levar isto para cima Let's go Bem, temos a parte mais Agora já é bastante tarde Por isso fomos jantar Mas já temos a primeira parte E eu adoro a minha árvore de Natal Adoro os seus dois metros E... Já nem me lembro quanto Aquela mente Mas sei que é mais de dois metros Mas não tem piada nenhuma montada E não tenho nada Não tenho saudades nenhuma mais disso Algumas horas mais tarde Muito descabelada Meu Deus Isto é um bocado anticlimático Vocês estavam à espera de luz E decorações Mas... Eu não trouxas a caixinha Com as luzes e as decorações lá de baixo Ficou só o corpito montadinho Já fico feliz Finalmente montei a árvore Estou contente Próximo vlog mas decorar a árvore Bem... Tinha de tirar a maquilhagem E aí também não sendo E depois os discos de algodão Mas já é boa tarde E eu vim só terminar o vlog E abrir os calendários de advento Que... Até isso eu tenho deixado acumular Começando com o da Nivea Temos aqui... E as vezes Isto não me rompei Saiu aqui um Protect and Care Esse por ser um 3 em 1 de duches para homens Dia 11 é esta janelinha gigante aqui E... Ai é uma venda Recebi uma venda no outro dia Na box da Lookfantastic E agora recebi outra No coletivo de ventanilha É o daqueles duas de máscaras faciais Mas eu nunca tinha visto esta Acho que são máscaras de mel e óleo de amêndoas E terminamos assim este lado do calendário de advento da Nivea Agora aqui para o da Nixki Para o dia 10 temos mais um Born to Glow Este aqui é na cor Gleam Deve ser assim um dourado apessegado bem bonitinho Para o dia 11 temos um Soft Matte Lip Cream Na cor Abu Dhabi É um nude muito bonitinho E por fim para dia 12 temos mais um Oh my god Temos claramente mais um Pressed Pigments Mas isto é ridículo Oh... Meu Deus Este ângulo não é o melhor Mas eu preciso fazer suaste esta sombra Eu vos disse a cor É Utopia Gold Olhem para isto Vocês estão a ver o mesmo que eu? Sem primer, sem corretores, sem creme Não tenho nada na mão Estou a passar Esta sombra valeu pelo calendário do advento todo E não é que o resto das coisas não estejam a ser boas Temos só abrir o calendário da Benefit Vou abrir o número 6 Que é o que corresponde ao dia 11 de vlog Temos... Que amor Oh meu Deus É um mini guinny brow Nem percebeu o tamanho disto Que baby Adorei Que fofo Foi isto para os calendários do advento E foi isto para o vlogmas Apesar do dia de ontem que foi assim um bocadinho mais Once again Sem vontade de fazer praticamente nada Eu acho que neste vlogmas consegui finalmente fazer coisas Montaram finalmente a árvore Peguei em mim Saí desta funk estúpida que tenho na cabeça Se vocês viram o último vlogmas e o Wine Talks Vocês sabem do que é que eu estou a falar Mas pronto Acho que este vlogmas foi No geral Foi melhorzinho Espero que tenham gostado Obrigada pelo carinho constante E por serem tão queridos e tão compreensíveis Eu vejo sempre que eu me queixo de alguma coisa Vocês dizem sempre Catarina Para de pensar demasiado Nós gostamos de ti por ti Thank you so much E é isso Os redes sociais de nós hoje Na caixa e na descrição como sempre Um beijinho enorme E vemo-nos no próximo vídeo Esta sombra Aqui onde Bye